o pessoal aqui fechando agora vai começar as manutenções chegou as peças estão ali no chão tá aí em 40 e subiu de novo ali o motor de partida funcionou tudo certo ela subiu agora para finalizar a parte de fluido de câmbio essa f30 do rio que a gente vai finalizar agora à noite a áudio estava mostrando aqui algumas particularidades dela pessoal tá aí sem motor sem condensador sem nada né e aqui o dava já está desmontando a n46 aqui vai tirar o avetrona para a gente começar a função aqui de trocar o redentor de válvula no lugar mas eu chamo atenção para vocês por causa disso aqui olha a quantidade de borra que está esse motor aí a feia coisa aqui é pessoal quando você vai comprar um carro usado deve no seu mecânico de confiança antes que faça uma avaliação pré compra ela é barata se você tiver que pagar uns 500 reais para avaliar é barato você pode ser assim fugir de uma fria né lá fora aqui já tem um jeta pronto lá fora tem um outro já está pronto lá fui dar uma volta com ele vamos ver se foca lá fora lá 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 e o nosso pejôzinho também tá lá do outro lado que eu não tenho mais vaga para estacionamento começamos a desmontar já que o fiat uno eu quero mostrar para vocês a marca que a gente está usando a gente está usando aqui ó nidec tá nenec é uma marca que fornece para as montadoras bomba de água top pra caramba kit corredentado da gates e tensor da skf aqui ó e isso aqui é certeza de sucesso aí agora a gente vai fazer o seguinte não dê bola para a distorção por desfoque aí parem de reclamar disso a gopro pior ainda olha só olha o tanto de borra que tem este valvetrônica a gente vai tirar o sensor de posição dele que vai na ponta para não molhar e o restante tudo aqui vai para banho químico tá muito podre de sujeira e aqui ó espera focar focou beleza olha a gente olha o tanto de sujeira e verniz grosso pelo menos não tá arranhado comando né projeto não tá bonito comando aqui tá bacana aí pelo menos isso é agora a gente tem uma tática aqui pessoal a gente vai soltar o coxinho do motor do lado direito do carro que seria o lado do passageiro que lá e a gente vai erguer um pouco esse motor para afastar o motor da parede porta fogo para a gente poder trabalhar com mais conforto porque senão as últimas válvulas lá meu amigo você chora chama mãe pede por favor pede pela redenção dos seus pecados para não ter que trabalhar e tirar isso aí de outra forma olha olha aí pessoal meio limpo e meio sujo a gente está batendo os produtos aqui olha bate produtos aí ó vamos ver a limpeza eita nós eita moléstia é isso aí vai ter os no telhinho dizendo que isso aí não deve que não sei o que eu vou falar que ele tem que montar e para retirar mas eu tô fazendo vídeo para as pessoas que querem ver vamos lá é isso aí mas não tem que erguer é o da que já trocar os produtos aqui na frente para a gente lavar também que você acha foi melhor tá sujo né e eu sei que tu gosta de ver tudo nem dá uma gosta de ver as coisas ali vai ser é isso que eu quero eu procuro gente que tenha capricho para trabalhar então não sei se ainda a gente preencheu a vaga ou não mas se esse até esse vídeo sair e a gente ainda não teve preenchida vaga de mecânico temos uma vaga de mecânico aqui na oficina e o cara tem que ser caprichoso né então se você fizer caca o daovo vai xingar você e eu vou conversar com o daovo eita tá nervosa é isso aí olha ali como tá ficando logo logo você vai estar bem mais limpo é só o começo da nossa preparação povo aqui no fiat uno quero mostrar pra vocês ali vai demorar focagem então aguenta aí olha o estado dessa correia dentada olha só toda rachada e bem rachada foca lá e lá para baixo tudo 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 sujo então aqui agora a gente vai começar a limpar isso aí tudo para poder instalar um novo kit a nova bomba d'água tá e aqui pessoal que nasceu o cabeçote olha aí é outro padrão né aqui para baixo também tudo limpo tudo bacana já lá para baixo tudo no esquema e aí agora sim dá para dizer que é um cabeçote de um bmw né isso aqui é um motor n46 2.0 aspirado é um n46 b20 esse carro que ano de 2010 11 ele está com 110 mil quilômetros aí no dômetro registrados no dômetro eu só gosto quando fala assim net é isso aí e agora eu vou lá para o meu firezinho o dômetro já tá dominando os bm né não olha aí a gente montou a frente da áudia essa minha aldona hein sei que quando tiver rasgando as asfaltos por aí né por enquanto só tá rasgando meu bolso é isso aí agora eu vou terminar de lavar aqui é capaz de aplicar produto aqui em tudo e agora é só começar a bater água e deixar tudo certo para trocar correia correia dentada do uno tá a nova a velha e eu quero mostrar uma diferença aqui no tensor não reclame do desfoque tá não reclame o áudio dessa câmera que é muito melhor ó essa aqui é o tensor antigo e o tensor novo olha como estava que estava o tensor antigo e olha como deve ser tá faltando uma peça aqui tá ali já instalamos bomba d'água nova então deixa eu puxar lá vai focar vai desfocar tá lá ó e aí tudo no lugar já e agora a gente vai fazer a instalação da correia já tá então você queria atentar aqui para essas duas peças beleza é isso aí pessoal já é nove e meia da noite né olha 21 e 37 correia já no lugar a porque que eu não mostrei a o sincronismo da correia dentada do fire se você botar no youtube diz assim sincronismo da correia dentada do fire vai ter trocentos mil vídeos tá você vai tirar a primeira vela relógio comparador pms ferramenta aqui tira bobina fora tudo certo vai estar sincronizado só colocar solta a polícia aqui do do comando deixou a minha bobinha já era amanhã vou limpar assim esse ácido todo radiador novo já se encontra aqui no lugar tudo pronto tudo certo amanhã bota a maioria na porta faço o arrefecimento né e monta já os periféricos aqui em cima já dá para dar o chão já tem que tá com roda com tudo né aqui ó tá com roda a nossa capinha da e-master aí e amanhã a gente limpa faz arrefecimento tudo certo e troca a flangezinha da bomba lá vamos ter que fazer ar-condicionado nele também vou deixar para amanhã enquanto tá batendo arrefecimento faz ar-condicionado já deixa tudo bacana aí não tenho porque ficar atropelando isso aqui até o meio dia amanhã ele tá pronto o dono já pode ir buscar e tá tudo certo já funcionou tá tá sem água mas pode fazer funcionar por uns segundos a minha janta da noite uma pizza deixa eu ligar aqui rapidão vou desligar e aí e é isso aí o show de bola hein bacana acho que eu tô com a boca suja de chocolate né 307 chegou aqui sem funcionar a gente já solucionou De efeito dele aqui, ó Matamos rapidão Sensor de rotação aqui, ó Esse cara aqui Aí já funcionou Já saiu do modo eco, tudo bacana, tudo certo Olha quem voltou aí Vai fazer um decoding agora A gente vai fazer o decoding de câmera de ré e TPMX A N46 a gente finalizou já Tudo certo, só tá no elevador pra gente poder guardar carro Aquela ali a gente tá finalizando Tem a minha BM Tá ali no canto também, que eu tenho que tirar o cabeçote Que fritou o ajunto-cabeçote 46 mil quilômetros originais E aqui é o ajunto-cabeçote Tá aqui o Jetta Nosso amigo GEDESMAR tá aqui Eu só tenho que ver um defeitinho Que tá dando nele, quando a turbina enche Ela desativa, tá Ele tem uma válvula DV+, ali E eu não sei não Tô desconfiado dessa válvula, tá A gente vai trazer esse carro sempre pro original A não ser pela altura dele, que é gosto do cliente Mas a parte mecânica vai deixar o original Todas as frescuras vão tirar de fora Porque o Jetta Ao contrário do que as pessoas dizem O Jetta, ele não é um Santanão, tá O Jetta é um outro projeto Tem nada a ver com o Santan Tem nada a ver com o AP, que vocês faziam lá gambiarra pra caramba Cola por tudo Isso e aquilo, aricate, arâmico TSI é outra história Não aceita desaforo pra casa Então Vamos tirar as gambiarras daqui E eu vou deixar ele todo originalzinho Trabalhar, ó Chuchu E vai durar muito tempo Tá bom? É isso aí Ela tem uma X5 também Que tá com um defeito na suspensão A suspensão tá toda arriada É uma suspensão ar de fábrica E a gente vai ver aí o que aconteceu Tá? Então amanhã a gente finaliza esse vídeo Olha aí pessoal O Dalvo tá aí fazendo a limpeza Você pode botar a mão nesse banho químico Que ele é biodegradável Não agride a mão Não agride nada Ele só limpa as peças, né Dalvo? Só E as mãos também Limpa bem as mãos Mas deu algum machucado nessas mãos? Não Nenhum, né? Nada Essa é a proposta aí do Bugas, tá E olha só Como que ficou a peça agora Bonito Faz essa polia aqui, ó O bonito É isso aí Deixa eu voltar agora Agora nós temos ali Um HB20 Que vai entrar pra revisão O 307 Agora é só botar óleo E fazer funcionar Aqui Uma Beamer Aqui outra Beamer Outra Beamer E o nosso Pejosita Aqui, ó Tá aqui fazendo arrefecimento Aqui na porta Todo o aparato Aqui, ó Já limpando tudo Que tem que se livrar Daqui a pouquinho ele vai estar pronto E a gente já vai entregar esse carro Vamos fazer só ar condicionado Ainda nele E aqui Mostrar aí pra vocês, ó Olha só Os retentores antigos aí Tudo destruído E aqui Deixa eu voltar o foco Voltou Cabeçote aí já Com o retentor novo Montado Tudo certo E limpo Limpo Agora tá limpo Limpo E eu agora aqui, ó Ah, moleque Vamos bater marmita Ah, desfocou Tudo, desfocou Voltou o foco E a bancada tá uma zona Zona É muito serviço, né gente E aqui chegou algumas peças Daquela X1 lá Que vão fazer no motor Bomba de óleo Polias Juntas Bronzinas É, pessoal Ó, o dono O dono pagou Mil e oitocentos reais Nessas juntas de mancal Aqui, ó Nessas bronzinhas de mancal Olha aí, pessoal O Dalvo agora vai encaixar O Valvetronic O Valvetronic Todo amarrado Tá, com cintas E tudo mais Seguramos um aí, né Olha aí É isso aí, Dalvo Encaixou Antes que ele comece Soltar a mola Pra tudo quanto é lado Agora É isso aí O Valvetronic Encaixado no lugar, pessoal E agora a gente vai Torquear todo ele Comando de escape Já está no lugar Torqueado já Deixa eu te atrapalhando Aqui, né, não Desculpa aí É isso aí, ó Cintas plásticas Tudo ali Você consegue tirar E montar o Valvetronic Sem desmontar todo ele Mas se desmontar Não tem problema É fácil de colocar Se desmontar Todo esse deixo É facinho de montar Clica aqui em cima Você vai ver um vídeo Onde é que eu ensino A montar esse Valvetronic Um vídeo bem antigo Mas é bem instrutivo Olha aí, povo Ferramentas no lugar Qual é o torque das polias ali 20 litros 90 graus 90 graus Aí é o torque Das polias variáveis Cilindro em PMS Primeiro cilindro em PMS Tudo certo Relógio comparador Ferramentas Tudo legal Então agora O que que falta aqui Montar a tampa de válvula Montar coletor Trocar o Wallyfield E fazer funcionar Esse carinha aqui Quero mostrar aqui O detalhe das polias Aqui são as rodas fônicas Elas são iguais Não tem diferença A variável sim Tem a que está escrito IN Que é admissão EX Escape Exaustão Ferramentas de sincronismo Vai lá atrás Relógio comparador Aqui em cima Se você não quiser Usar o relógio comparador Você pode inserir Uma ferramenta Que vai ali no bloco Mas vai ser a mesma função Não vai mudar nada E agora é só Torque recomendado E pau Tá Qual que é o torque Dos comandos Ó 8 N 8 N 800 gramas É isso aí É um torquezinho Baixíssimo E nós encontramos Aqui alguns parafusos Com mais de 2 kg De torque Tá Então lembra Isso aqui é um Todo motor feito de alumínio Quando você excede torque Você modifica o ajuste dele Tá A folga de óleo muda Aí que está os problemas Você pode começar a ter Um problema de desgaste de comando Geração de limalha Desgaste de mancal Derretimento de motor Por excesso de torque Olha aí pessoal Como é que ficou Aqui o corpo Do HB20 Deixa eu focar aqui de novo Olha ali Agora sim Isso é um corpo limpo Olha só Que legal Olha só Que legal Tem um rapaz aqui Que vem da oficina E ele fica dizendo Que eu falo pausadamente Mas não é verdade Quem me conhece Sabe que não é verdade Bom Agora vai o corpo aqui Os bicos já estão limpos Equalizados Foi trocado tela E reparos Vedadores Tudo certo Tá linha nova E agora sim HB20 Recebendo aquele talento Fenomenal Depois a gente vai limpar Esse sistema de arrefecimento Não sei se eu vou conseguir mostrar Lá dentro pra vocês Vou pegar aqui Olha só como está As mangueiras por dentro Todas craquelentas já A gente vai ter que fazer Uma bela limpeza No arrefecimento Desse carro aqui Pra garantir aí A boa vida Desse motor Um arrefecimento podre Causa muitos problemas Pessoal HB20 aqui já É uma revisão feita A gente já pode ver aqui Os discos Pastilha Tudo no lugar O disc acabou de sair Pra primeira frenagem dele Aí fica uma leve Marquinha da pastilha Então aqui a gente recomenda Os primeiros 100km Uma troca de discos Pastilha Pegar leve no freio Até pra um Assentamento de pastilha É tudo certinho Feito isso aí Você pode já Sair brincando Em modo soviético De novo Aqui BMW Já dos retentores De válvula Já está aqui No lugar Tudo certo A gente só está esperando Agora o filtro chegar A funcionária não tem A gente está pegando Uma outra marca Da Rengist Tão boa quanto Mas é isso aí Faz parte da vida Nem tudo a gente consegue E quem não viu Uma troca de retentor De válvula Dessa aqui Clica aqui em cima Vou deixar um card Olha um vídeo Lá onde eu explico Passo a passo Como que a gente faz Esse processo todo E soluciona o problema De queima de óleo De BMW A Aldona está aí Ah cara Eu não canso de olhar Para essa frente Vou mandar com ela Aqui temos outra Aqui temos outra BMW Esperando a parte De cabeçote também E olha aí Um presente Que eu ganhei aqui Da parte Link 24 Muito obrigado Mandaram mochila Mandaram uns biscoitos Mandaram uma agenda Mandaram canetas E a mochila Aquela Que tem a parte USB Para carregar o telefone Aqui Lugar do fone Tudo Isso aqui eu vou usar Muito esse ano aí Vai ter bastante novidades A gente vai mostrar Para vocês O ninho O ninho Deu ruim aqui Ele Aquele sistema De arrefecimento Podre Para caramba Cheio de ferrugem Tudo vazando Alguma d'água vazando Radiador vazando E a gente fez a limpeza E era de se esperar Que aparecesse Mais algum ponto De vazamento Vamos ter que remover O câmbio dele Para poder Fazer a troca Do selo Entre motor e câmbio E também A parte de sensor De nível A gente estava Se incomando Muito com peça Paralela Quando a gente conseguiu Uma peça De marca boa Para colocar lá A gente descobriu Que de tanto O pessoal Ficar futricando Nesse carro aqui O painel dele Também está ferrado E é isso aí X5 Suspensão Aqui arriada O problema é o módulo A gente vai pegar E vai botar na bancada Esse módulo Vamos recodificar ele Vamos ver se ele reage Ou vamos substituí-lo E faz parte X1 ainda esperando A parte de motor 307 Agora ele vai sair Debaixo Eu tenho que pegar Essa BMW Aqui e botar Terminar ela Aqui um detalhezinho E mandar ela Para casa Ela já está pronta Eu quero fazer um vídeo Bem bacana Desse carro aí Tá bom? Olha lá Daqui a pouco a gente Volta aí E vamos finalizando O vídeo de hoje Pessoal Mostrando esse tanto De silicone Aqui ó No pé do filtro Da BMW Aqui o da Alvin De qualquer uma rosca Ali espanada E olha o tanto De silicone Que tem aí Isso aqui vai Apenas duas juntinhas Tá? Que a gente costuma Usar essas aqui Da Elrin Tá? Uma juntinha Duas juntinhas Mais nada Mas não O pessoal aí Tem patrocínio Com silicone mesmo Não tem jeito não É turma Parem de usar silicone O dia que vocês Começarem a apagar motor Por falta de lubrificação Para quem entupiu Aí vocês vão achar ruim né Mas o motor não presta Mas olha aí Olha as cagadinhas Que a gente encontra aí E aí turma Ó O GEDA que a gente fez o motor Ele estava com um problema Muito grave aqui ó Estava dando código de falha Falha do reio Código de falha Da bomba auxiliar Da água E código de falha De relé de alimentação Principal Tá? Então nós tínhamos Esses três códigos de falha Aqui E eu fiquei quebrando Minha cabeça Quebrando minha cabeça Um dos códigos de falha De relé de alimentação Principal E estava relacionado A luz do freio traseiro Tá? Que é o mesmo fusível Estava queimando toda hora Aí o que eu fiz Eu vim aqui na traseira Do carro Tirei as duas lanternas Para revisar No que eu tiro as lanternas Eu encontro Essas emendas aqui Que eu ainda vou tirar fora Tá? Mas essas emendas Tinha isso aqui ó Olha só Tinha tudo isso aqui ali Que isso aqui é um Uma placa De quatro relés Aqui Que é tipo um canseller Para quando o carro Tinha engate de reboque Só que esse carro Não tem mais engate de reboque Aí removi isso aqui Tiramos o curto Resolvido um dos códigos de falha Vamos resolver o outro agora Aí Os outros códigos Os outros dois códigos Relacionados a um defeito só Tá? Estava dando aqui A alimentação do reio E a bomba da Auxiliar da água Aqui com defeito A gente veio testando Testando E esse fusível aqui ó Que é o Fusível F10 Vamos dar uma acelera no BM lá É o fusível F10 Ele tava queimando direto Tanto os fusíveis aqui de teste Tá? Eu quero comprar um fusível térmico Quando é que a gente pode adaptar Ele vai e volta Vai e volta Aí Venho 12 volts aqui Aí eu fui desligando Seguindo esquema elétrico Ele parou de queimar Então o que que eu fiz? Aí vim aqui pra dentro Ó Esquema elétrico pra tudo quanto é lado Tem o conector dele Que fica aqui ó Fica nesse slot aqui Não sei se vocês vão ver Mas ele tá aqui embaixo agora Deixa eu ver se eu consigo botar ali Pera aí Olha É esse carinha aí E esse carinha Fica Naquela posição Que eu vou mirar ali ó Nessa posição aqui Deixa eu ver se eu consigo focar É que sem câmera não foca É gente Mas é o que a gente tem aqui Pera aí Pera aí Vamos ver Fica naquele slot ali ó Da esquerda pra direita O segundo ali Deixa eu trocar a bateria da câmera aí E aí turma Ó O GEDA que a gente fez o motor Ele tava com um problema muito grave aqui ó Tava dando código de falha do reio Código de falha da bomba auxiliar Da água E código de falha de relé de alimentação principal Tá Então nós tínhamos esses três códigos de falha aqui E eu fiquei quebrando minha cabeça Quebrando minha cabeça Um dos códigos de falha De relé de alimentação principal E tava relacionado A luz do freio traseiro Tá Que é o mesmo fusível Tava queimando toda hora Aí o que que eu fiz Eu vim aqui na traseira do carro Tirei as duas lanternas Pra revisar No que eu tiro as lanternas Eu encontro Essas emendas aqui ó Que eu ainda vou tirar fora tá Mas essas emendas Tinha isso aqui ó Olha só Tinha tudo isso aqui ali Que isso aqui é um Uma placa De quatro relés aqui Que é tipo um canseller Pra quando o carro tinha engate de reboque Só que esse carro não tem mais engate de reboque Aí removi isso aqui Tiramos o curto Resolvido um dos códigos de falha Vamos resolver o outro agora Povo, povo, povo Do meu Brasil Vamos lá Ó Tô com uma dificuldade enorme De conseguir essas juntas tampa de válvula aqui tá Aqui na minha cidade Eles tem um problema muito grande Eles só vendem As juntas mais baratas tá Que é daquela marca Bostas E aquela junta não encaixa Vaza Resseca Destrói E eu não tenho coragem De botar uma peça tão ruim Num carro de um cliente tá Ainda mais que a gente fez um cabeçote Com tanto capricho Tanto zelo aqui Então eu vou indo pra São Paulo Hoje Tenho que resolver algumas coisas lá Eu vou ver se eu pego lá na importadora Uma junta Euring original né Porque a Peugeot aqui do nosso cidade Também não tem a junta Aí ferrou Aqui aquele Fit 1 A gente tirou o câmbio Tá trocando selo O selo é Esse pratinho aqui Ficar entre câmbio e motor Olha aí Pratinho desse ó É um mini prato de marmita né Aqui a N20 F30 A gente tá começando a desmontagem dela aqui A gente vai trocar os vedadores de válvula desse carro no lugar Tá A gente vai fazer o mesmo trabalho da N46 Desmontar a tampa de válvula Tem que tirar a bomba de vácuo Essa bomba ela é chata de tirar né Adolfo E aí Adolfo Tá gostando dos treinamentos em BMW hein Pô Muito Muito bom O que você acha de a gente aplicar esses treinamentos para o pessoal que assiste a gente Seria maravilhoso Seria bom né Compartilhar esse conhecimento Pessoal Se vocês tem interesse em um treinamento ou presencial ou EAD Comenta aqui embaixo Se vocês querem que eu grave aí Os segredos dessas BMWs É uma coisa que a gente não ensina no dia a dia Que não dá tempo de gente gravar isso Se você tiver interesse em um curso presencial ou EAD Comenta aqui embaixo Ah e outra coisa Deixa eu virar a câmera aqui pra mim Deixa eu ver Virou aqui Focou Mas meu cabelo tá uma bosta Aqui ó A partir de fevereiro de 2021 Aqui na oficina nós vamos ter treinamentos de câmbio automático Não tem treinamentos de ar-condicionado Então se vocês tem interesse de vir aprender ar-condicionado com a gente Vai aprender câmbio automático Não sou eu que vou ministrar os cursos Eu tô trazendo instrutores renomados de longe Pra ministrar o curso aqui na minha oficina Tá Como que vai funcionar? É uma parceria Lá em motos e fulano de tal Onde a gente vai tá trazendo conhecimento a preço justo pra vocês Parceladinha no cartão E é treinamento presencial com suporte pós-curso via grupos de WhatsApp A gente pega a turma que fez o curso E fecha lá Turma tal de ar-condicionado da data tal A gente bota todos vocês num grupo E na hora for se apertando no dia a dia ali Se a gente não puder responder na hora Eu não puder O instrutor não puder Os colegas já vão tentando ajudar de alguma maneira ali A gente tem bastante material didático Tem apostilas Tem certificado Tudo Então se você tem interesse em aprender Comenta aqui embaixo Logo logo a gente vai liberar essas vagas aí A gente vai ter EAD E vai ter presencial Tá bom? Agora voltando aqui N46 aqui Deixar umas pecinhas aqui por cima Ó A gente tá aqui Com o pé do filtro Nesse estado Vamos fazer uma rosca ali Que tem uma espanada A gente já limpou Todo aquele bando de silicone Que tinha ali Aqui Ah vai ter gente Meu Deus Tem uma peça em cima do motor Sim Tem um monte de peça no motor Ó Filtrinho limpo Tudo bacana Tudo certo Como deve ser Tá com muito zoom Daí não vai focar direito mesmo É isso aí Deixa eu botar essa peça Aqui assim Deixar a largadinha ali Deixa eu voltar aqui Pronto Aqui todos os O-rings Foram substituídos Tudo certo Tá me esperando chegar Uma mangueirinha assim Da lateral do motor É uma mangueirinha Que é o mal de toda a N46 No próximo vídeo Eu mostro pra vocês aí E eu acho que o vlog de hoje Já tá bem grandinho E aqui ó Quem tiver esse acabamento Superior da Audi Aqui em cima Num desmancha Alguma coisa aí E quiser me vender Comenta aqui embaixo Que eu tô precisando Desse acabamento de cima Aqui ó Eu não tenho esse acabamento Quero começar a montar Essa jabureca aqui É isso aí Próximo vídeo Vocês vão ver a gente Trocando esses Vendentes de válvula Aqui no lugar E finalizando o Uno Finalizando o 307 E arrancando o cabeçote Dessa criança aqui Tá bom? É isso aí Dalva É isso aí Tá bom? Valeu turma Se inscreve no canal Curte, comenta Compartilha Ativa o sininho Manda esse vídeo Pra todo mundo aí E deixa seu comentário Muito obrigado Até o próximo vídeo Gente Obrigado mesmo Obrigado mesmo Você está por aqui Valeu